Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, o vídeo de hoje trago para vocês uma receita infalível usando a gema do ovo para você eliminar o bigode chinês, aquela linha de expressões que dá ao lado da nossa boca. Essa receita é incrível, gente, porque além dela ser incrível, ela dá um efeito lift caseiro que acaba com o bigode chinês e também com as rugas e marcas de expressões no nosso rosto. Você também pode estar usando essa receitinha por todo o seu rosto, pelo seu colo, pescoço e até mesmo as suas mãos. Então, gente, se você está chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal Flor do Oriente, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e curtir, comentar também, que é muito importante. Então, vamos às receitas caseiras aqui no canal Flor do Oriente. Essa receita é muito simples, você vai precisar de um ovo, tá? E você também pode estar fazendo por todas as suas mãos, como eu mostrei no vídeo. Então, você primeiro vai retirar a gema do ovo e vamos separar a gema da clara. A clara vamos usar para fazer um outro vídeo também muito bom, utilizando receitinhas naturais com ovo. Bom, após você tirar aí a gema do ovo, vamos misturar ela muito bem. Gente, lembrando que se você não querer que fique o cheiro do ovo, passa na peneira para estar tirando aquela película que faz o ovo ficar com aquele cheiro, tá? Tem gente que se incomoda. Então, mistura bem aí, ó, a gema do ovo. E após isso, vamos colocar uma pequena colher de mel, aquela colherzinha de café, tá? Coloca aí na sua gema e mistura. E depois você vai colocar, gente, vitamina C. Pode ser aquelas vitaminas C de ampola, tá? E aí você coloca aí por volta, se for gotas, você coloca umas 30 gotinhas. Agora, se você quiser jogar uma ampola de vitamina C inteira, pode também, tá bom? E mistura novamente. Essa é a receita que vai trazer aí um efeito lift para a sua pele e prevenindo a sua pele do envelhecimento. Você pode estar fazendo essa receita, gente, de duas até três vezes durante a semana, tá? Passa aí no seu bigode chinês e sempre puxando de dentro para fora. Também, gente, não esquece de passar no pescoço, nas mãos, no colo e aonde você querer passar para estar prevenindo o envelhecimento da nossa pele. Lembrando que esse não vai dar um efeito cinderela, não, tá? É um efeito de cuidados mesmo que você está trazendo para a sua pele. Vamos passar nas mãos também e vamos também deixar agir essa máscara por volta de 10 a 15 minutos, tá bom? Mas não há necessidade, tá? Você pode deixar na geladeira até uma semana essa misturinha, mais que isso, não. Ponha numa vasilhinha aí separada e faça essa máscara facial para eliminar as linhas de expressões e o bigode chinês também. Após isso, lave o seu rosto com um sabonete da sua preferência, o seu tipo de pele e, gente, enxuga bem que você vai ver como que fica uma pele maravilhosa. Após isso, também você aplica todos os cosméticos da sua preferência, tá? E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do seu gostei. Se inscreva no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!